Tô testando aqui algumas coisas, querendo brincar um pouco com isso, pra se ficar ruim. Ok, vou com essa roupa aí de Iron Man. Nunca ganhei desse jogo, sempre perco. Mas eu chego longe, chego longe. Tô na frente, tô na frente. O ruim desse aqui na frente vai levar o bolado primeiro, né? Olha só, olha só, não vai ver nenhum. Sai do meio, paraca, olha. Porra, galera, não trapo não. Aqui eu vou pro baixo sempre, não dá não. Um cara igual a mim, meu irmão é gêmeo. Não dá não pra ir por ali, porque... Ali em cima é muito difícil, pra mim, né? Isso aí pra... Hum, quase caí. Não, eu prefiro ir por aqui. Eu prefiro mil vezes vim por aqui. Esse aqui é o segredo dessa parte também, é pelos cantinhos aqui. Opa! Peraí, 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 peraí. É vim por aqui, ó. Pelo cantinho. Peraí, peraí, peraí. Olha só, olha que legal essa roupa, é uma caixa. Ai não, esqueci que tinha que pular nesse ventilador. Ai... Não, 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 não! Não! Não, vou perder, não acredito não. Não, caramba, ventilador! Parabéns! Parabéns! Se eu bloquei ontem... Ontem eu gravei uma hora de jogo e tava sem áudio, sem microfone. Ontem eu perdi nessa ali, né? Uma vez. A primeira vez eu ganhei, sorte, percipiante, e depois eu perdi. Mas essa quase combina com a minha roupa, né? Que futurística. Vamos lá, vamos lá! Ah, não pulei! Calma, calma. Calma. Não, não, eu sei que... Não, 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 fui mais depressado. Não, velho! O que que tá acontecendo comigo aqui hoje, velho? Eu não tava tão bem. Eu juro, eu tenho gravado. Só não tenho áudio. Não tá gravado. Não! Olha aí, olha aí! Não, não, apertei, ele irá pular, apertei, irá pular. Não, não! Por que eu fiz isso? Calma, calma. Calma, calma. Agora vai. Agora vai, faz com calma. Ó. Foi. Foi. Ih, já começaram aí. Já começaram aí. Já começaram aí. Vamos aqui. Vamos aqui. Pula! Não! Caramba, velho. Calma, calma. Agora respira, pula. Respira, pula. Isso. Respira, pula. Ui! 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 Vamos, vamos por aqui. Vamos por aqui. Ninguém por trás. Aqui, ó. Opa! Foi. Ih, já tá 22. Não vai dar. Não, 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 não. Não, 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 não. 31. 40. Não, não, não. Calma, calma. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. 33. Não, 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 não. 34. 1. Bate a cabeça. Ai, por favor, vai. Por favor. Não, para de bater a cabeça, velho. É por cima. 37. 37. 38. Não, 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 não. Ah, não, velho. Olha ali. Mas eu chego longe. Chego longe. Isso. Eu sei o que é isso. É a roupa. É a roupa. Tá me atrapalhando a roupa. Vou levar de roupa. Trajes. Vamos ver o que eu tenho. Eu gosto dos olhos pretos. Os rostos pretos. Hum. 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 Legal isso aqui. Esse aqui eu não conheço. Parece um rei macaco. Hum, olha só. Tem um completo. Posso ajudar? Hum. Se você não puder, isso não vai me surpreender. Se eu viver um macaco... Agora eu vou. Como um rei macaco. Vou ganhar tudo. Mentira! Vamos lá, vamos lá. Tô na frente. Tô na frente. Tô sentindo que as que vai dar bom. Ó. Ninguém me empurra. Ninguém me empurra. E eu não caio. Olha aí, ó. Top. Top. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem. Oh, eu gosto dessa roupa de besouro. Queria essa roupa de besouro. Vamos lá. Tô indo bem. Tô indo bem. Vamos lá. Eita. Ficou do lado contrário. Não. Não. Deixa eu passar. Passei. Eita. Caramba, que sorte, meu irmão. Que sorte. Aqui eu gosto pelo cantinho. O cantinho é sempre... Meu Deus. Olha aí. Não me diz que é a roupa. É a roupa do macaco. Ali. Tem dois macacos. Esse macaco. Hum. Não. Não vai rolar. Essa aí não vai rolar. Eu já joguei ela uma vez e perdi miseravelmente. Que não vai dar, rapaz. Não vai dar essa porra. Sai de casa e comi pra caralho, po. Onde vai começar? Ah, tá começando aqui. Atrás de mim. Ai, caramba. Olha aí, ó. Não. Ela tá vindo pra cá agora. Então... Ah. Ela tá ali do outro lado. É melhor ela, até ali. Ah, já era. Perdi tudo. Acabou. Não vai vir pra cá não? Por favor, vem pra cá. Aí veio. Ah. Peguei o jeito. É só você escolher um local e ficar lá esperando. É só você escolher um local e ficar lá esperando. É. É o jeito. É. Eu fui o primeiro? Eu não vi. Eu não vi. Caramba, velho. Tanto de gente para se classificar. Ah, tinha 18, agora é 17, então alguém desistiu. Ih, já era, cara. Perdeu. 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 Será? Ele vai conseguir, velho. Ah, perdeu. Putz, que raiva que ele está sentindo. Eu quero aquele besourinho, é bonito. Olha o samurai preto ali, é bonito também. Pega, pega. É do rabo. Ih, eu comecei com o rabo. Eu sei o que fazer. Eu vi nos vídeos que a Tachi quer ficar correndo assim, olha. Olha aí, olha. Só tem eu e outro cara correndo aqui. Porque essa... Essa barra atrapalha, esse... Essas sombras. Eu vou correr pra cá. Ai, ai, caramba. Foi pro fogo. Estão vindo um bocado pra cá. Ufa, eu me salvei aqui. Eu vou correr. Sete. Cinco. Quatro. Três. Uuuuua. Yes. Uuuu. Ops. Caramba, fui invicto. Devei ganhar um premio a mais, né? Um pontuação a mais, não sei. Não. É, esse macaco deu sorte, viu? Essa roupa desse macaco. Acho que agora é a final. Hummm. Nunca joguei esse. Ué, ainda não é a final? Ou isso aqui já é a final? Não. Faz o botão e acenda pra marcar pontos e derrotar o seu rival. Nunca joguei isso, fodeu. Ué, são times? Ué. Não entendi. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Ah, eu tenho que subir. Ah, entendi. Agora. Tenho que subir lá em cima. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ué. Ah, tem que subir na amarela. Entendi. Ah. Ah. Vamos lá, vamos lá. Empatar, empatar, empatar. Não, filho, cara. Não consegue, né? Não, mentira. Não consegue, né? Mentira, mentira. Não, ele foi lá, ele foi lá Como ele conseguiu? Não Não Não, como assim eu não empatei? Meu Bora, 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 bora Onde é que tá? Yes Não, não, não Ah, é injusto Eu não sabia como é que era Então É isso Tchau Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Tchau